E o rejuntamento tem certos detalhes que eu preciso explicar pra vocês. Primeira coisa, pessoal, é o tipo de rejunte que você vai usar. Você vai usar um rejunte nesse piso aqui, de base cementícia, tá? Aqui eu tô usando um rejunte super fino pra porcelanatos e cerâmicas na Quarticulite. É um rejunte cementício, muito fácil de aplicar. Segundo ponto, pessoal, é que o piso atérmico, ele é bisotê, ou seja, ele tem um chanfro de cada lado e você não pode igualar o rejunte nele. Você tem que respeitar esse friso que ele tem. Então, como que você aplica o rejunte lá embaixo, sem igualar com o friso? Com uma ferramenta que te auxilie. Você pode usar aquelas bisnagas de ketchup, ou você pode usar um aplicador de silicone como esse aqui. Você aplica, depois você faz a limpeza com uma espuma úmida. E a dica final que nós temos pra vocês, pessoal, depois que você fazer a limpeza, aplique um hidrorrepelente, um óleo fugante, um hidrofugante, pra proteger esse piso que é poroso contra a sujeira. Dessa forma, seu piso vai estar sempre limpo, vai estar sempre novo. Vocês não vão ter dor de cabeça com ele. Beleza? Espero que tenha gostado desse passo a passo. Parceria, o Azulejista, Admirato e Revestimentos. Até o próximo. Fui!